Que chatore original, o mais bravo do Mandelão Aê DJ Pablo RB, tá no tiro na concorrência Então pula, 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 pula na chibata Pula, 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 Pula na segunda Ele te cobre, te cobre, te cobre Te cobre, te cobre, te cobre Te cobre, te cobre, te cobre Te cobre, te cobre Te cobre, te cobre Te cobre, te cobre, te cobre Te cobre, te cobre Te cobre, te cobre